Gente, hoje eu vou fazer um desafio diferente aqui no jogo do catálogo no Roblox, pois eu vou recriar os meus looks da vida real. Eu separei algumas fotinhos do meu Instagram e eu vou tá tentando imitar as minhas roupas que eu estava nela. Então eu já tô aqui com a minha skin basicona e a primeira foto que eu vou imitar é essa aqui da minha viagem, gente. Então eu estava aqui com o cabelo louro, com essa roupa branca, gente. Bem chique! Então bora lá, vamos começar pelo cabelo, então. Eu tava com o cabelo louro, vamos procurar então aqui. É blonde hair, eu acho, né? Só que o meu cabelo, gente, se vocês forem ver, ele tem um pouco de preto, né? Ele não é totalmente louro. Eu vou tentar procurar blonde with black hair. Vamos ver se aparece alguma coisa parecida. Só que eu acho muito difícil. É, gente, eu acho que vai ser bem difícil aparecer, porque ou ele é tipo uma coisa bem oposta, né? Ou é totalmente preto, ou é totalmente louro. Ou se não é esse, só com algumas mechas. Mas não é bem igual o meu. Então eu acho que eu vou ficar com o cabelo só louro, gente. Vamos ver um parecidinho. Nessa época ele ainda estava um pouco menor. Então vamos ver. Ele não tem franja. Ixi, gente, vai ser difícil. Olha, esse aqui é muito comprido, eu acho. Deixa eu dar uma olhada de novo. Ele tava pelo ombro, mais ou menos, galera. Nossa, esse aqui vai ser... Vai ser um desafio difícil. Ele é bem liso. Se bem que esse dia eu tinha feito um pouco de prancha. Então ele tava só com o formato. Ó, esse aqui parece, galera. Eu acho que esse aqui parece. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, achei que tá parecendo. Só que o meu, ele ainda tem três tons, né, pra piorar. Ele é tipo... Tem uma cor, embaixo outra. Olha, esse... Nossa, esse aqui tá igual. Esse tá idêntico, galera. Nossa, achei muito parecido. Bom, vamos procurar a saia, então, gente. Deixa eu vir aqui em roupa. E eu queria usar aquelas roupas de... De camada, sabe? Eu acho que vai estar em vestidos. E deixa eu ver como é que eu vou pesquisar. Skirt. Como é que é ele? Xadrez, gente. Meu Deus, eu não sei. Calma, eu vou pesquisar assim mesmo. Se vocês quiserem, é até errado. Mas vamos ver o que aparece de branco. Nossa, tem muita opção. Mas xadrez, eu não sei se vai ter... Olha, esse aqui é muito parecido. Gente, nossa, o meu não tem essa correntinha. Mas eu achei bem parecido. Do que eu usar um branco, só branco, não vai ter muita graça. Não vai ficar tão parecido quanto eu usar um xadrez mesmo. Ai, pessoal, eu gostei desse aqui mesmo. Tá, vamos ver de casaco já. Que eu quero um branco também, parecidinho. E xadrez. O casaco eu queria que fosse bem xadrez pra ficar bem... Bem parecido. O problema é eu achar. Gente, pera aí. Que eu vou pesquisar como é que é inglês xadrez. Antes que eu não ache aqui nunca. Descobri, gente. É played, played aqui. Vamos ver. Agora vai aparecer um monte, tenho certeza. Nossa, esse aqui é igualzinho, galera. Nossa, tá muito igualzinho esse aqui. O que vocês acham? Nossa, esse aqui é o mais igual. Os outros não estão parecidos assim. Bom, agora eu tenho que ver uma camisa pra eu pôr por baixo. Mas a de baixo eu queria que fosse camiseta clássica mesmo do Roblox. Pera aí, que não é essa não. Gente, cadê as camisas? Camisa, camisa clássica. Aqui, camisa clássica, chegamos. Deixa eu ver qual camisa que eu tava. Eu tava com top de brilho. Ixi, gente, deixa eu pesquisar. É, eu não sei, glitter top? Será que aparece alguma coisa? Gente, ou se não eu vou pesquisar um top preto. É, tem que ser black. Ele é prata, ele é massa. Eu vou pesquisar como se ele fosse preto. Como é que é? É cinza. É gravy. É assim, ó. Acho que é assim, não é? Nossa, agora é assim, galera. Acho que agora eu achei. Bom, mas o mais parecidinho... Ixi, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu analisar. Nossa, essa cor aqui tá bem parecida. Nossa, gente, eu não sei se vai ter muita opção não, hein? Ou se não eu vou ter que pegar um da cor preta mesmo. Olha, esse aqui parece muito. Mas olha, esse aqui por ele tá por baixo. Ele não vai aparecer. Ai, eu vim desse casaco, ele tá com top por cima. Vixe, galera, temos um problema. Temos um problema. Vamos voltar lá na jaqueta pra ver se eu consigo achar outra. Mas pior que eu não tinha visto outra, não. Olha, gente, aqui só vai ter aquele outro ali que é um jaquetão, então não vai combinar. É, eu vou ter que ficar com esse mesmo. Então vamos voltar aqui nas calças. E na calça eu queria colocar uma meia calça preta. Eu não sei como é que é a meia calça, vamos pesquisar. Vamos lá, gente. Eu acho que eu achei, não sei se tá certo. Ah, tá certo sim. Nossa, vai ficar muito igual, galera. Eu tava com um tênis branco nesse dia, mas eu acho que não vai ter meia calça preta com tênis branco. Então, vamos ver o mais parecidinho. Ó, esse aqui tá bem parecido. Gente, tá muito igual. Nossa, eu amei esse. Deixa eu ver se eu não acho mais nada. É esse aqui, ó. O bom é que ele não fica aparecendo muito. Bom, e pra botar mais uns acessórios, assim, pra gente não ficar sem nada, eu quero ver se eu acho o brinco que eu tava. Agora deixa eu ver onde é que ficam os brincos. É em rosto? É no pescoço? É na frente? Acho que é na cabeça mesmo. O meu tava com de argola. Ó, brincos mágicos. Parece com esse aqui, mas acho que nem vai aparecer por causa do meu cabelo. É, gente, não vai aparecer. Então, eu vou colocar um rosto. Vou colocar qualquer rosto aleatório. Deixa eu ver como é que tá a minha cara, gente. Ó, ela tava bem sorridente. Então, vamos ver um rosto bem sorridente. Ah, happy face, gente. Ela combina com tudo. Vamos sair aqui pra ver como ficou a skin, então. Olha, gente. Se não fosse esse topzinho que veio junto com a jaqueta, ia ficar super igual. Olha só, gente. Eu amei vocês. Mas agora vamos pro nosso próximo look. Bora lá, pessoal, pro nosso segundo look, que vai ser esse aqui, ó, gente. Que eu tava com essa blusinha rosa. Essa calça jeans. E essa toquinha branca, pessoal. Meu cabelo, essa época, tava um pouco maior. Mas eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo, que eu já tô, porque eu achei ele bem parecido. Então, vamos procurar aqui. Bom, eu queria colocar uma calça dessas de... dessas 3D, porque eu acho muito mais bonitinha. O problema é achar uma bonita, né? Porque a maioria fica estranha. Sei lá, deixa eu ver. Vou procurar por jeans. A minha é rasgada, deixa eu dar uma olhada. A minha é um pouco rasgada. Nossa, tem bastante opção, galera. Eu falei que não ia ter, mas tem bastante opção até. Agora, rasgada vai ser mais difícil. Mas vamos ver. Ela é bem básica, não é muito, tipo... Não tem muito enfeite, não. Mas eu queria que fosse rasgadinha pra ser um pouco parecido. Ó, essa aqui tá mais parecida, hein? Essa ali eu achei parecida, galera. Deixa eu dar uma olhada. Mas tá muito rasgada essa. Cancela, cancela. Não, mas pera. Essa aqui parece mais. Principalmente a cor. Ó, eu acho que tá parecida. Gostei dessa, gente. Gostei dessa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou ficar com essa. Agora de camisetas, eu acho que a gente pode ver dessas 3D também. Pink Plaid também, né? Que é um xadrez. Vamos ver se a gente acha. Mas ela é uma regata, né? Então vai ser mais difícil ainda. Mas vamos lá que eu acho que eu vou conseguir, galera. Ele é um top também, né? Se parar pra pensar. Será que eu coloco top? Acho que eu vou colocar top pra quem sabe eu consigo achar mais fácil. Ai, gente. Aqui tem uns tão bonitinhos, mas nenhum é igual. Nossa, olha esse aqui. Parece muito. E esse aqui, galera? Mas não tem nenhum xadrez. Só faltou ser xadrez, galera. Ai, será que eu coloco um que não é xadrez? Gente, que eu coloco só um rosa mesmo? Mas ele não vai ficar igual, igual. Eu queria que ficasse igual. Bom, eu vou pesquisar nas camisas. Cadê? Camisas clássicas. Vai que a gente acha. Ó, aqui tem mais opção. Deixa eu voltar a ver, porque eu já esqueci como é que é. Ah, ok. Gente, aqui tem muita opção. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei se é parecido. Não sei se é muito parecido se ele não tivesse essas manguinhas. Ai, gente. Por que eu não botei uma camiseta por baixo esse dia? Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, que difícil, galera. Nossa, mas esse aqui tá bem parecido. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui, pessoal. Porque ele tá muito, muito, muito parecido. Deixa eu dar mais uma olhada nas camisetas. Eu acho que aqui nessas aqui não vai ter igual, não. Tá, vamos ficar com esse aqui. Agora eu tenho que colocar alguma coisa por baixo, né? Vamos ver com que tênis eu tava? Deixa eu ver. Ai, gente, não aparece. Apareci, mas provavelmente eu devia estar com o meu All Star. É que eu me conheço bem. Então eu vou procurar algum tênis aqui que seja parecidinho. E que não influencie na nossa roupa por baixo. Aí que tá o problema, né? Ó, esse aqui, acho que nem vai aparecer. Olha, gente, ficou chique essa roupa. Eu gostei. Olha, mas também tem essa aqui não. Mas essa aqui vai cobrir a barriga ali, já vai dar ruim. Ah, esse aqui, ah, ficou aparecendo também. É, gente, é difícil não aparecer. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui não tem nada. Não, acho que eu vou ter que ficar com esse aqui mesmo, gente. Eu acho que ficou até estilosinho, sei lá, aparecendo a meia por baixo. Gostei. Vamos ver o que está faltando. Ah, claro. Nosso chapéu, né, gente? Vamos ver o acessório que é o principal desse look. Ok. Agora eu quero ver um parecido. Vou pesquisar por branco pra ver se eu acho um melhor. Ixi, gente, será que vai ter algum... Eu sei que no Roblox tem uns que são muito igualzinho, gente. Só que eu não sei se ele vai aparecer aqui. Mas que tem, eu sei que tem. Ah, gente, esse aqui é tão bonitinho. Ele é tipo um chapéu de neve. Eu não sei explicar. Eu devo ter no meu inventário até, gente. Porque ele é de inverno, sim. É tipo isso aqui, mas não é isso aqui, galera. Bom, eu vou procurar aqui e eu já volto com vocês. Gente, olha, o mais parecidinho que eu achei foi esse aqui. Então olha como ficou a nossa skin. O que vocês acharam? Eu achei que ficou super parecida. Ai, gente, eu amei esse look. Eu super usaria. E vamos fazer a nossa terceira skin, que vai ser... Essa aqui, ó, gente. Olha, esse look que é essa blusinha rosa com glitter. E essa calça jeans que ela é bem mais clarinha. E ela tem uns rasgos assim também. Então eu já vou fazer direto daqui, gente. Que eu já consigo tirar esse aqui, esse aqui e esse aqui. E é só a gente procurar uma nova calça. Então bora lá procurar as calças. Usa essa aqui. Ok, vamos ver um jeans clarinho. Mas tem que ser bem clarinho. Gente, olha, tipo esse aqui, ó. Esse aqui não é rasgado, né? Como é que será que eu vou achar, galera? Mas se a gente não achar com rasgado, vai assim mesmo. Porque eu já achei bem parecido. Nossa, esse aqui é mais ainda, galera. Nossa, eu achei esse aqui a cor bem mais parecida. Nossa, esse ali tá muito parecido. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela tá chapando e fazendo a dança da chuva no meio do vídeo, como sempre. Nossa, olha essa aqui, gente. Que loucura. É, eu acho que esse aqui tá mais parecidinho. Bom, nas camisetas, vamos ver pink. Que top. Vamos ver se eu acho um parecido. É um rosa bem forte, né? E é com glitter. Mas com glitter, eu não sei se vai ter. E ela é uma camisa bem básica. Então, eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade de achar ela, não. Não, eu acho. Aí chega lá, eu não acho a blusa. Calma. Ai, esse aqui é de glitter. Mas não é o que eu quero ainda. Nossa, eu acho que não vai ter. Acho que a gente vai ter que ver no clássico. Eu acho que eu posso pesquisar com glitter. Que quem sabe, aparece. Oh, não, 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 não. Eu acho que eu vou tirar o top da pesquisa, porque ela é uma camiseta, sei lá. Ela é um cropped, na verdade. Olha, essa aqui era parecida. Mas se fosse manga curta, dava certinho. Gente, que missão impossível atrás dessa blusa. Gente, a mais próxima que eu achei foi essa aqui. Eu achei bem parecida até. Só faltou ser um pouquinho mais clara. A calça eu coloquei essa aqui mesmo pra parecer o tênis, gente. Porque, olha, é o mesmo tênis que eu tava. É exatamente o mesmo tênis. E agora só falta um acessório de cabeça aqui, que é um óculos. Que eu preciso colocar um óculos na minha cabeça. Mas se eu não achar um óculos pra pôr na minha cabeça... Eu vou colocar assim no rosto mesmo, gente. Ele é um óculos bem básico. Então... Não é pra ser difícil eu achar. Vamos ver no rosto aqui, gente. Eu acho... Ele é tipo um óculos escuro. Só que ele é menor que esse aqui. Ele é daqueles óculos bem fininhos. Vixi, deixa eu pesquisar por black. Porque se eu não pesquisar, não vai aparecer do jeito que eu quero. Calma, esse aqui... Uh, esse aqui parece, hein? Nossa, esse aqui tá bem parecido, gente. Deixa eu ver se não tem mais... Óculos recetrou. Ah, acho que esse óculos recetrou aqui. Pera aí. Esse aqui, gente. Perfeito! Eu acho que tá pronto. Eu não tenho mais nada aqui. Os acessórios, acho que os brinco e colar, acho que eu não vou colocar, gente. Porque é muito difícil. Mas olha, tá bem parecida. E assim ficou a nossa terceira skin. E aí, pessoal? Qual que vocês acharam mais parecida? Qual que vocês mais gostaram? Eu acho que eu gostei mais da primeira e da segunda. Essa aqui eu gostei, mas acho que ela ficou muito básica. O meu look também tava muito básico, né? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem uma parte 2 imitando meus looks da vida real, deixa muito like e comenta aí embaixo. Eu quero! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Usa o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. Então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.